Acidentes registrados no início deste mês na região Nordeste Mineira deixam a Polícia Militar Rodoviária em alerta, olha só A maior parte das ocorrências, a maior parte é batida de frente e saída de pista São duas coisas graves, balança a reportagem As imagens impressionam e o pior se repetem diariamente pelas rodovias do Estado que tem a maior malha viária do país Nas rodovias do Nordeste Mineiro, o número de acidentes entre carros de passeio, motocicletas e caminhões aumentou consideravelmente nesta primeira dezena de abril conforme os dados divulgados pela Polícia Militar Rodoviária em Taflotone Infelizmente, nós não temos dados tão bons, porque nesse início de abril nós tivemos alguns acidentes de trânsito que preocupam a gente e a gente acredita nisso no feriado prolongado que teve aí e as viagens também de férias e outras situações A grande maioria dos casos é de colisões frontais ou laterais além de saídas de pistas seguidas de capotamento como por exemplo nessa ocorrência dois idosos por pouco não morreram O motorista de 76 anos perdeu o controle da direção e o carro que ele dirigia caiu nessa ribanceira de cerca de 20 metros Ele e a mulher tiveram ferimentos Apesar da violência dos acidentes a boa notícia é que nem neste e nem em nenhum dos outros registros da Polícia Militar Rodoviária no período tiveram vítimas fatais Esse levantamento indica que o maior índice registrado foram na MGC 418 que liga Telflotone a Nanuque na MG 409 que fica nas estradas rurais aqui de Telflotone na BR-116 que corta o Vale do Jequitinhonha e na AMG 2815 que compreende as cidades de Franciscópolis e Malacaxeta O sargento destaca a importância de medidas preventivas e reforça a preocupação da polícia com a segurança nas rodovias redobrada no período dos feriados prolongados Nós da 15ª CIP MRV nós atendemos mais de 60 municípios do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha são várias rodovias e a gente tem notado que as nossas rodovias elas são sinuosas infelizmente nós temos alguns buracos na via isso contribui e nós temos mais dois fatores que causam bastante risco se não forem observados o primeiro fator é o veículo alguns condutores não verificam seus veículos condições dos pneus condições do motor e isso aí pode contribuir para o acidente o veículo em mau estado de conservação e o segundo fator que é um fator também super importante é o pessoal o do próprio condutor o condutor muitas das vezes infelizmente acaba acontecendo um acidente pelo fato dele não atentar para a segurança viária são as causas aí da imprudência imperícia que a gente observa em alguns condutores e também tem um fator que é a saúde do condutor às vezes o condutor faz uso de medicação e naquele dia ali ele não faz o uso da medicação não afere a sua pressão não verifica a questão de glicose e isso aí acaba ocorrendo aí nesses acidentes aí o trânsito é complexo tem a questão das estradas tem a questão urbana dentro das próprias cidades e envolve outros veículos e aí